Legendas por TIAGO ANDERSON Kratos, você voltou, mas talvez tarde demais, Ares tomou o controle de Atenas, não existe mais esperança, nenhuma esperança, morreu, era até bonitinha gente, poraco, abre isso aqui, vamos abrir isso aqui também, olha quantas horas, muitas horas, a gente vai deixar a vida no máximo, bem coisa de, ah, você está prestes a enfrentar o último chefe do jogo, sempre bem uns itens para você aí, para você ficar calibrado, a gente pode até fazer upgrade nas outras coisas aqui, tá, daria para ter upgrade na Fúria de Zeus, mas sinceramente, isso aqui a gente não usa direito, Kratos atravesseu o deserto, atravessou o deserto das almas perdidas, conquistou o tempo de Pandora, e mesmo escapou o de Ares, Mas faltava uma única tarefa, Deus, você vê agora o que seu filho pode fazer, você botou sua fé em pena, mas agora a cidade dela está em ruínas perante a mim, e agora, mesmo a caixa de Pandora é minha, Você prefere que eu use ela contra o Olimpo? Kratos, contando mesmo do mundo dos mortos, isso é o melhor que pode fazer, pai, mandar um mortal atrás de mim, o deus da guerra? É, usou aí a magia do Zeus, abriu a caixa, depois de milhares de anos, a caixa de Pandora foi aberta, o poder dos deuses foi liberto, Você ainda é só um mortal, tão fraco, quanto no dia em que implorou para salvar a sua vida, eu não sou o homem que você salvou aquele dia, o monstro que você criou retornou, pra te matar, você não tem ideia do que um verdadeiro monstro é, Kratos, Olha só, eu tenho patas de laranhas! As lâminas né, as lâminas que parecem patas de aranha. As lâminas que parecem patas de aranha. O martelão dele é indefensável. Não dá pra usar. Acho que não é o martelo que é indefensável. É esse o ataque indefensável. Por que você resiste a mim, Spartan? Você não pode me derrotar, Spartan! Sim, as coisas não estão muito boas para você não, Ares. Mexeu com o cara errado. Você já perdeu, Spartan! Come on! Você não é um guerreiro, Spartan! Beleza! Ah, errei o botão! Você vai testar minha paciência, Spartan! Por que você resiste a mim, Spartan? Você vai me derrotar! Ah, de novo cara? Como é assim? Não erra agora, hein? Isso! Tô puto! Vou apelar pra minha magia! Eu te ensinei muitas maneiras de derrotar um mortal, Kratos. Mas pra quebrar o espírito de um homem... Mas pra quebrar o espírito de um homem... E realmente destruí-lo... Você conhece esse lugar, Spartan? O lugar da sua maior falha? Vê se existe alguma chance de você desfazer... Os erros do passado... Os erros do passado... O lugar que atormentou Kratos... Pelos últimos anos... Agora tomou forma... Kratos! Kratos! O que está acontecendo? Onde estamos? Pelos deuses! Pelo deuses! Pelo deuses! Pode isso ser real? Então a gente aqui tem que enfrentar os clones dos Kratos! Que essa é uma das partes mais tensas do jogo quando você tá jogando no Very Hard! Nossa! Aliás, um Nur aqui é quase impossível! Quase! Eu vou salvar minha... Ares! Nada que você possa fazer para me parar! Eu vou salvar a minha família! E aqui a gente faz o seguinte... Isso aqui no Very Hard é um inferno! A mulher dele morre com dois, três hits! E aqui eles podem bater a porta e a direita ali nelas! É resistente pra caramba! Vamos, vamos! E... Vamos! Vamos, vamos! Aqui a gente pode fazer isso também, né? Quando você tá com o Rage of the Gods, você pode usar a magia infinitamente! Vamos, Kratos! Vamos, Kratos! Foi? Acho que esse é o último! Mas não é o que aquele era o último! Kratos fez o impossível! E salvou sua família! Kratos! Por favor, nos leve pra casa! Você é velho deus da guerra! Você os levou uma vez! Mas nunca os terá de novo! Você não pode salvá-los, Kratos! Você é um deles na sua... Essa quest por poder infinito! Esse é o preço! Esse é o preço! Esse é o preço! O preço é caro demais! Nenhum preço é caro demais! Por aquilo que eu te ofereci! Não! Você me rejeita! Com deus! Agora! Você não terá nenhum poder! Nenhuma mágica! Tudo o que espera você... É a morte! Não! 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 Novamente! Você deveria ter se unido a mim, Kratos! A batalha ainda não havia acabado! Os deuses tinham um último presente para Kratos! Eu ainda tenho aliados no Olympus Ares! Agora! Você vai ver o quão forte eu sou! Vamos ver se eu lembro qual o ataquezinho! Porque tem um combozinho bastante roubado aqui! Você não pode me derrotar, Kratos! Vamos! Eu entendi, Kratos! Eu entendi, Kratos! Oh, rapaz! Droga! Você está colocando uma luta decente aqui, hein? Eu... Ele atinge Kratos! Nossa! Eu morri? Hahaha! É bom que a gente volta daqui, né? Vamos lá! Então, talvez vocês notem um porte aí! Porque, mano... Eu sofri aqui para ele, viu? Eu não estava esperando sofrer assim, tanto que eu sofri não! Ah! Mentira que estava na... Na área! Vamos... Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Agora, você será verdadeiro destruído! Você deveria ter me juntado, Kratos! Agora! Lembra, Kratos? Lembra-se, Kratos? Eu, quem te salvei! Sua hora de maior necessidade! Eu não esqueci a Ares! Eu lembro como você me salvou! Aquela noite! Estava tentando torná-lo um grande guerreiro! Você conseguiu! Kratos fez o impossível! Um mortal derrotando Deus! Ares já não existia mais! É, se Atenas não tinha sido destruída, né? Por Ares até então, uma explosão praticamente nuclear... Não é suficiente para destruir! A cidade foi salva! E triunfará novamente! O mesmo não poderia ser dito de Kratos! Com a ajuda dos deuses! Enquanto ele buscava reconstruir a sua alma! Com a ajuda dos deuses! A verdade foi revelada por ele! Atena! Me leve... Me livre dos pesadelos que ainda me... Consomem! Você fez bem, Kratos! Nós prometemos que os seus pecados seriam perdoados! E agora eles estão! Mas... Nunca prometemos tirar os seus pesadelos! Nenhum homem... Nenhum deus... Queria te liberar os pesadelos daquilo que você fez! Kratos fez o seu caminho para os bluffs, sobre o Seu Aegean. Kratos... O deuses da Olimpo me abandonaram! Subiu no ponto mais alto! Os deuses do Olimpo me abandonaram! Agora... Não há mais esperança! E Kratos... Se atirou... Da montanha mais alta de toda a Grécia! Depois de 10 anos de sofrimento... 10 anos de pesadelos intermináveis... Tudo finalmente chegaria a um fim! A morte... Seria a sua fuga da loucura! O destino de Kratos... Não era esse! Os deuses... Tinham outros planos! Flutuando com uma pena... E colocaram no solito! O Kratos... Foi colocado de volta... Em terra firme! Você não morrerá esse dia, Kratos! Os deuses não podem permitir... Que alguém que cumpriu tantos serviços... Tenha esse fim! As táticas de Ares... Eram brutais! Ele precisava ser parado! Mas agora... Há um trono livre no Olimpus! E um novo deus da guerra... É necessário! Eles levam a sua recompensa ultima! Suba essas escadas, Kratos! Essas o levarão para a sua recompensa final! Então agora... Ao invés das lâminas do caos... Temos as lâminas de Atenas! É... Deixa eu verificar... Fica no nível máximo... Fica no nível... Só que ela é ligeiramente diferente... As lâminas do caos... Elas eram... Vermelhas, né? As lâminas de Atenas... Elas são... Douradas! Essa eu nunca tentei destruir! Eu sei que tem estátua aqui... Que destrói! Aliás... Eu vou mostrar para vocês! Vamos lá destruir as que eu sei que dá para destruir! Bora, bora, bora! Chegamos aí ao final da nossa série! Olha só! Temos duas estátuas aqui! Né? Essas estátuas são passíveis de serem destruídas! É fácil destruir? Não! Mas dá para destruir! As duas estátuas! Fica feia! Vai ficar lembrando ele do passado dele! Nossa! Eu não lembrava que era tão difícil de destruir assim! A do Minotauri é mais fácil! Eu acho! Não sei se está contabilizando o Hit, na verdade! Não sei se está contabilizando o Hit, na verdade! Isso é muito resistente! Tudo bem! Tirando o Hit, no final do meu ataque! Não sei se está contabilizando! Muito resistente isso aqui! Ai, ai! Bater só na estátua ficava mais fácil Vamos, vamos, destrói a parada É, Kraytina não está querendo destruir o negócio não Kraytina eu estou achando que está, depois que ele tentou se suicidar, ficou meio na bad Não está mais forte como antes Lâmina de Atenas aqui está maquiada Aliás, as almas aqui nem sei se dá algum dano, um Kraytina não Retesta É, não vai, não está aí Mas enfim, vamos lá, vamos para o final do jogo O que falta para terminar o jogo? Só Krayt sentar aqui no negocinho, no trono Sentar no negocinho ficou meio estranho, né Para ele sentar no trono aí Mas eu juro que dá para destruir, olha só Destruiu Destruiu essa Essa aqui tem que dar para destruir também Parabéns, você achou um easter egg Você saberá o que fazer com isso? Mensagem secreta 2 desbloqueada Gostaria de salvar o seu progresso? Vamos inclusive salvar aqui, né Progresso salvo Agora sim, está mais bonito Não tem a estátua do cara que eu odeio aí Esse é o trono do deus da guerra Tomem o seu lugar de direito Sentar aqui Está cansado Ponto em diante Sempre que um homem entrasse em batalha Eles faziam isso Sobre os olhares de um homem Que derrotou um deus Motivados por Kratos O mortal Que se tornou o novo deus da guerra Ok, olha só Conquistamos God of War Eu vou cortar, né Algumas mortes que eu tive aí Pro Ares Porque eu morri pra ele mais vezes do que eu gostaria Desbloqueou o God Mod Os trezores de Olimpos também foram desbloqueados Ele vai perguntar se a gente quer salvar o progresso de novo A gente salva Mas é isso aí Agora eu vou fazer provavelmente o God 2 Fazer a série aí do God 2 Depois o God 3 E por último eu faço aí dos spin-offs Na verdade são canônicos Mas são spin-offs Que é o Ghost of Sparta E o Shane of Olimpos O Shane of Olimpos é bem zoadinho Eu particularmente não curto jogar ele Mas o Ghost of Sparta é muito bom É um jogo de PSP Que nem parece ser de PSP, galera Bom, mas é isso aí Se você curtiu, tá se caindo like Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Se você já é inscrito Mas ainda não Clicou no sininho Pra ativar as notificações Clique no sininho, cara Senão você vai perder Quando saírem vídeos novos aí E... Se você estiver curtindo muito a série Se você curtiu muito a série Aproveite e compartilhe isso aí Com os seus amigos A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Falou